Gente, eu vou terminar a minha vida de hoje. Como eu estou aqui, ó. Gente, eu vou lançar uma música hoje. Linda de dué. Então, pra isso, vocês tem que se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, falar no comentário que vocês acharam. E bora lá pro vídeo. Se inscreveu, deu like, ativa o sininho, compartilhou, falar no comentário que vocês acharam. Então, bora lá. Gente, essas duas pequenas estão aqui. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Como é a meta de se inscrever? Cem mil likes. E cem mil inscritos, dois mil inscritos. Gente, coloquem um mil no meu vídeo também, que... É, vai lá. Que eu creio muito sobre um mil, gente. Eu sei que vocês conseguem, tá? Que eu gosto muito do vídeo, mãe e o filho. Tá bom? Mas eu consigo, gente. E aí, vocês não estão colaborando. Então, colabora aí. Deixa o like no mil. Vai lá, gente. Vamos lá. Gente, a música é bem assim, ó. Eu vou cantar só a coisa mesmo. Só isso? Põe. Deixa eu ver. Peraí quatro de gravar, hein? Gente, é... Peraí. Eu, gente, tipo, obrigada por me ajudar a formar um mil visualizações. Agora eu quero um mil inscritos. Então... Eu quero que meus vídeos tudinhos cheguem a um mil. Então vai lá e o meu vídeo e o meu inscrito também. Tá bom? Bora. Bora. Abriu a porta pro meu amor, hein? Tá tão frio, eu vou adiantar. Ele deita no chão, eu vou correndo pra lá. E o amor é tão lindo O amor é carinhoso O amor é tão perfeito O amor é carinhoso O amor é tão linda O amor é carinhoso O amor é tão lindo O amor é tão lindo O amor é carinho Se ele bate bem assim Então é mais ou menos assim, gente No clipe vocês vão ver como é Vocês vão adorar Então essa música tem que chegar em um mil Né, gente? Então essa foi minha vida Como é minha vida hoje Como é minha vida amanhã Bye, bye